J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Parabéns meu amigo Botafoguense Essa é uma pequena homenagem que faço pra você Hoje é um dia em que você merece toda a nossa atenção Aproveite seu aniversário e essa nova fase que se inicia a partir desta data A única coisa que importa de verdade é você se sentir feliz Que essa data te traga ainda mais sabedoria, amadurecimento e força Pra você continuar lutando por tudo aquilo que acredita Que você seja uma pessoa cada dia mais feliz e realizada Alcançando sucesso em todas as áreas da vida Sabe a parte da música do fogão que fala Sua estrela e seu brilho me chamaram? Pois é, hoje é dia de você brilhar como seu time de coração Curta essa sua nova idade com sabedoria Alegria e com toda vontade de viver que você sempre teve Que o branco e o branco sempre seja um segredo Que o branco e o branco sempre seja um segredo Que o grito continue entuando pelo engenhão e que seu sorriso ao sair um gol do fogão se eternize como uma obra de arte. Você é um ser humano iluminado. Parabéns! Feliz aniversário!